Salve galera do canal João X Play, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal pessoal Dessa vez vamos fazer aqui uma análise bem detalhada de todas as referências de The Last of Us pessoal Que trouxe na série assim né, referências a jogos, referências a outras coisas também que não tá necessariamente presente no jogo A gente vai fazer uma análise bem detalhada quadro a quadro pessoal, vou mostrar bastante quadros aqui pra vocês Cliques que eu fiz do próprio episódio, que eu assisti bem detalhadamente, assisti duas vezes E a gente vai debater e analisar todos eles aqui Vamos começar aqui pessoal, com esse quadro aqui ó Aqui a gente já vê logo de cara o Joel com aquele cafezinho né, referência mais do que clara aí pessoal E a gente já analisa também nessa cena aqui ó, a Sarah, ela já dá uma discutida com o Joel aqui Porque o Joel vai tomar café e ela fala pra ele tomar suco porque é mais saudável né, vitamina C ela fala na série E tem aqui aquela camisa clássica também, a gente já vê que ela é bem fã dessas cantoras pop Que a gente tem essa referência né, no próprio jogo E aí eles trouxeram isso aqui, ainda tem mais outro quadro que eu vou mostrar pra vocês também Vamos pro próximo aqui Aqui ó, eles tão aqui tomando café ó Uma cena bem engraçada, a gente vê mais uma vez aqui um close na blusa dela Não sei especificar que cantora é essa tá pessoal Mas ela tá aqui comendo um ovinho Rapaz, americano é bicho que gosta de comer ovo, nunca vi um negócio desse velho no café da manhã Aqui pessoal, a gente já vê aqui logo as cantoras, ó Uma referência bem clara nessa cena aqui ó As cantoras mais famosas aqui, ela é bem fã dessas cantoras pop A gente vê aqui ó, uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa janela aqui pessoal ó Cara, não tem como olhar pra essa janela e não lembrar da janela clássica da intro lá né, do jogo de The Last of Us Eu não sei se necessariamente é essa, porque tão especulando também que pode ser a janela do... De onde a Ellie vai nascer né, que é lá com a atriz original que vai ser a mãe da Ellie Então acho que pode ser sim uma referência A gente tem mais alguns detalhes aqui ó Tem o ursinho da Sarah Provavelmente quando ela é criança A gente tem uns detalhes aqui de um desenho de dinossauro Ah cara, olha Putz velho A Ellie gosta de dinossauros velho Não sei se isso é pra ser alguma referência, mas achei bem interessante isso Então vamos pro próximo quadro aqui pessoal Aqui tem uma cena que a Sarah encontra essa faca na gaveta do Joel E eu não sei se isso é alguma referência que eu deixei passar do jogo Ou se isso vai ser introduzido na série né Alguma referência do Joel com essa própria faca Que a gente sabe que a Ellie tem o canivete né E eu não sei se isso pode ser alguma referência ao jogo ou ao futuro né, da série A gente vai analisar aí no futuro pra ver Vamos pro próximo aqui Aí aqui pessoal a gente tem uma outra aqui Eu não sei se é bem uma referência cara Mas é impossível não olhar pra isso aqui e não ver cara Essa velhinha sentada nessa cadeira de rodas me lembrou demais A velhinha de Resident Evil 7 cara Aquela velhinha lá é Eveline né Que na verdade é Eveline E pra mim foi impossível não lembrar disso velho Essa velhinha sentada nessa cadeira de rodas Aquele clássico cena de terror E essa casa aqui também vai rolar uns terrores mais pra frente E a gente vai analisar também Aqui tem essa cena aqui que é uma puta de uma referência tá pessoal Algumas das referências eu vou tá falando aqui também pra Principalmente pra galera também que não conhece a série tá pessoal Porque eu sei que todos vocês aqui que já conhecem o jogo e tudo mais Já vai entender algumas referências E não é necessariamente que eu mostrar pra vocês Eu tô mostrando também pras pessoas entenderem que isso é referência do jogo E pra galera que não conhece o jogo Isso aqui já é uma baita de uma referência do jogo Que eles replicaram perfeitamente cara Nossa ficou sensacional essa cena aqui Ficou igualzinho E uma coisa que eu tenho que comentar pessoal É que eles não só trouxeram todas as cenas do jogo Com as referências Eles trouxeram mais Eles expandiram a história Eles contaram mais detalhes E eu achei isso muito incrível cara E a gente vai trazer também um vídeo das novidades Que eles introduziram no primeiro episódio Eu vou mostrar pra vocês em breve também Vamos pro próximo quadro aqui Que a gente tem aqui a Sarah também pegando O presente igualzinho cara no jogo Uma puta de uma referência O Joe tirando a bota Velho é tipo Essa parte é praticamente igual E essa Sarah eu estranhei um pouco ela no início Mas cara já estou gostando muito Gostei muito dela Gostei muito da atuação É muito legal velho E a cena é tão triste quanto pessoal Nossa Já chega lá Aqui a gente tem essa cena aqui Do Joe ganhando o presente Que na verdade Teve uma pequena mudança Que a Sarah compra esse presente Pra ele no jogo Aqui não Aqui ela conserta um relógio Que ele já tinha Que é o símbolo Que vai ficar posteriormente O símbolo dele com ela Depois do falecimento dela E aqui a gente tem Aqui ó pessoal Uma referência já clássica Aqui ó O Tommy já Não aparece com revolversio não O Tommy já aparece logo Com o Snipe Já mostrando que o cara já era Snipe porradeiro mesmo Desde aquela época O Joe tá aqui com a Chave inglesa Que a gente tem aqui A senhora aqui né Que eu pensei que era Venha de Resident Evil Que pareceu muito Com a cadeira de rodas É a mesma aqui Que ela que ataca a família Tá pessoal Vocês viram na série aí Vamos pro próximo quadro Aqui E vale se alentar né Que eles estão com Uma caminhonete bem fiel também Cara ficou muita coisa Bastante igual velho Principalmente o cenário Vocês vão ver mais pra frente Aqui ó A gente tem mais uma puta De uma referência Naquela casa Na hora da fuga deles aqui Aquela casa pegando fogo As pessoas que eles conheciam Aqui a mesma coisa cara Muito perfeito velho A cena da Da criança aqui O pessoal desesperado E o Joe fala a mesma coisa Que ele fala no jogo Ele simplesmente não deixa as pessoas É Não deixa ninguém para eles Ele tá determinado aí Porque ele já sabe do perigo Ele tá bem ciente do perigo E aqui velho Outra referência aqui Que pra mim Não tem como isso aqui não ser Uma referência Resident Evil Me diga quem dizer que não é Mas cara Essa cena aqui Eles estão Na hora que ele desce do carro Desce cada um pra um lado E assim como Resident Evil Vem e acontece um acidente Impede deles se encontrarem E é assim que o Tommy se separa Essa é uma principal diferença também Em relação ao jogo É assim que eles se separam Eles ficam bloqueados E cada um segue pra um lado Velho muito Resident Evil Isso cara Eu percebi na hora Não sei se vocês se tocaram isso também Aqui a gente já tem aquela referência Aquela cena triste pra caramba Que dá até uma tristeza Nossa bateu uma tristeza Quando eu vou assistir E essa cena aqui Guarda na memória de vocês Tá Aqui tem uma Um detalhezinho sobre ela Depois A cena do Do Joel apontando a arma Do cara apontando a arma Pro Joel Cara Essa cena é muito triste Pessoal Nossa E é tipo uma referência Puta ao jogo E eles praticamente fizeram Melhor e mais aprofundado Porque Eles desenvolveram mais A Sarah Sabe E quanto mais você desenvolve Um personagem Mais a perda dele dói A Sarah tem pouquíssimo tempo De tela no jogo Aqui ela tem bem mais E É ainda mais pesado É triste Eu acho que só não chega a ser Tão triste quanto o jogo Porque o jogo Ela é uma Tipo Eu acho que elas devem ter a mesma idade Porque essa menina é bem grande Então ela pode ser nova também Ela pode ser só grande Mas no jogo É uma menina bem mais pequenininha Sabe A gente olha pra Pra Sarah E vê ela tipo Uma menina com uns 10 anos Eu não sei se é exatamente A cidade dela agora na mente Mas É ainda mais pesado Quando a criança é mais nova Velho Porque a morte de criança É uma coisa muito triste Cara E essa cena aqui Velho Fenomenal pessoal A cena do Joel Aqui ó E a gente já nota aqui O relógio dele É Eu achava que o relógio do Joel Tinha sido quebrado mais pra frente Depois dos 20 anos E tudo mais Ou durante os 20 anos Mas não Aqui ó A gente vê que o relógio Já foi quebrado Isso foi uma puta de uma referência Que Eu não tinha me tocado De primeiro momento Só me toquei Depois que eu analisei melhor E essa cena Nossa velho Muito pesada Cara O Pascal O Pascal destruiu Nessa cena O cara foi fenomenal Simplesmente fenomenal O cara tá um Joel perfeito Principalmente depois que envelhece Vamos voltar aqui Pro próximo capítulo E aqui pessoal A gente já tem uma referência Aqui esse menininho Essa cena de um menininho Aqui ó A gente já vê ele carregando Ele chega na zona de quarentena de Boston Todo perdido né Ele tá mordido E ele chega com esse símbolo aqui Eu não sei se vocês repararam Mas é o símbolo da Fedra Federal Desastre Agência responsável Agência responsável Desastre federal É o Lá Mas que é o logo da Fedra Não sei se vocês repararam Nessa referência aí Do menino segurando esse símbolo Quando ele chega Na zona de quarentena de Boston E a gente tem mais uma referência aqui A frase clássica dos vagalumes Que é uma cena que a Ellie Olha pra parede Quando estiver perdido na luz Darkness É Busca a Quando estiver perdido na escuridão Busca a luz E aqui a gente já vê o relógio E eu não tinha me tocado velho O Joel quebra o relógio Naquele Naquele Momento lá com a Sarah Eu não tinha me tocado nisso Ou não Talvez Me engano pessoal Pode ter sido também Na hora do acidente Que eles sofrem o acidente lá Quando o avião cai na série Que é um pouco diferente do jogo Aí derruba ele Pode ter sido um acidente de carro Então eu acho que é mais provável Que tenha sido um acidente de carro mesmo E a gente já tem aqui Mais uma Lembrança dos jogos Essa aqui é uma cena Do Joel se preparando E ele já encontra Aqui o revólver clássico dele Acho que vocês repararam isso E aqui tem Uma cena que também É uma novidade Na série Que é Um dos vagalumes Tentando convencer o Joel Que o cara chega pro Joel Perguntando se ele Se ele tiver perdido O Joel fala Se ele buscar a escuridão Vocês repararam nisso? Que ele é um vagalume Tentando converter o Joel Assim como eles fizeram com o Tommy Que igualmente no jogo Também aconteceu na série Aqui a gente tem O canivetezinho clássico Da Ellie É a primeira coisa Que ela vai buscar Quando a Marlene Quando a Marlene Entrega a bolsa dela E a gente tem A bolsa dela aqui também A bolsa dela aqui Perfeitamente Igual no jogo Sensacional Essa aqui é a cena Que elas estão conversando A Marlene explicando Toda a situação pra ela Vocês estão lembrados disso E aqui A referência do relógio Novamente É aquela cena Que Essa cena aqui É praticamente idêntica ao jogo É fenomenal A puta de uma referência ao jogo Pra quem não conhece o jogo Galera Se vocês puderem jogar Jogue Porque é muito boa a experiência De quem já conhece Eu fico sem saber O que é melhor Se é quem já conhece o jogo Ou quem não conhece E está vendo a história toda do zero Porque a gente Está vendo a história Recontada Só que a gente também Está tendo uma boa experiência Porque ela está sendo Mais aprofundada E mais bem detalhada Ela está contando melhor Até do que o jogo A própria história E aqui a gente tem A cena aqui deles E a Ellie toda curiosa Aqui Com relação ao mundo De olho na janela Como ela é também Na série Vamos analisar Aqui ver se a gente Acha alguma coisa interessante O Joey Ele gosta de umas paradas Pesadas do Joey Nessa série Tem a janela também Mas a janela não se assemelha Com a janela Da intro do jogo não E aqui também É muito parecido A cena da fuga deles Eles escondidos Eles escondidos Em um daqueles canos Aqui tem aquela cena Que a Ellie ataca o cara A Ellie ataca esse cara Igualzinho no jogo É uma puta de uma referência Pessoal E a maior referência De todas Que para mim É os cenários do game Nossa velho Os cenários estão impecavelmente Acho que é um dos pontos Mais fortes desse seriado É os cenários São incríveis demais É tudo muito fiel A série está incrível demais O que vocês acharam Dessas referências Tem mais alguma referência Que eu deixei passar Que vocês viram aí Comenta aqui embaixo Nos comentários Que a gente vai debater E conversar sobre ela também Conta aqui também Qual foi a referência Que vocês mais gostaram Para mim é a do relógio Sem dúvidas Que eu percebi o detalhe Que ele quebrou antes Achei muito interessante Isso e analisar isso e tudo mais Espero que vocês tenham gostado Da análise das cenas aí pessoal E mais uma vez Comenta aí E deixa o like Se vocês já tiverem gostado do vídeo Tamo junto E até a próxima Valeu Falou